Cê tá de tiração com a minha cara? Arrastando a firma aí, ó. Agora eu vou ter que encostar minha marmita pra resolver seu B.O. Salve, eu sou o Dinei. O cara que faz o negócio com um faqui, cês tão de boa? Infelizmente, a coisa deu ruim aqui, cês podem perceber, mas eu vou tá resolvendo, viu? Olha o pesado! Eternos é mais um filme brabo que a Dona Marvel lançou. Cê tá ligado a Dona Marvel? Vingadores, Capitão América, Pantera, Negra, Homem de Ferro e tal? Então a gente nem precisa desenrolar muito pra tu entender que a gente tá falando de um produto de qualidade, né não? Eternos fala da caminhada de um grupo de heróis imortais, que pra quem não sabe que é imortal, quer dizer que não fica velho não. E eles são tipo os defensores secretos do planeta, tá ligado? Esses heróis aí viviam muqueados no meio de nós, na encolha mesmo. Ah, e eles são forçados a sair da muquia e entrar na treta pra salvar a terra em sete dias. Pelo menos eles têm uns poderzão vistoso demais assim, vixi! Tem um que voa e solta a energia pelos olhos assim. A Angelina Juri faz umas armas lindonas, do nada tem raio da mão, super velocidade. Agora é ver se tudo isso dá conta do bichão chefe do mal. Você achou que Thanos era mal? Creio que o que está acontecendo aqui na Dona Marvel é muito, muito pior. Eternos 4 de novembro nos cinemas. Eternos 4 de novembro nos cinemas. Obrigado.